A iconografia das iséquias do Infante Santo. Lancemos um olhar fresco sobre o políptico, sem termos de reconhecer nele um retábulo de catedral pintado em homenagem ao venerável São Vicente. Apresenta o políptico semelhanças formais com retábulos que podemos ainda hoje admirar em tantas igrejas ibéricas, todos eles construídos em altura? Certamente que não. Não contemplamos antes um retrato de grupo? Não brilharia ele mais naturalmente no salão nobre de um edifício gótico de outrora? Não pressentimos nós na pintura o momento histórico vivido por contemporâneos? Eu penso que isto é muito importante do meu ponto de vista. eu não consigo ver aqueles painéis numa igreja. Aqueles painéis não são tipicamente painéis de igreja. Não têm cenas bíblicas, não têm martírio de nenhum santo. São uma cena em que obviamente há elementos religiosos, mas não são, até pela posição em que está o arcebispo, não são tipicamente um painel que esteja para adoração numa igreja. É um painel que tem elementos religiosos, como todos, a Idade Média, as pinturas tinham, mas não são tipicamente um painel religioso. O que também dá significado político à existência e à iniciativa de mandar fazer tais painéis. Por outro lado, o ano de 1445 e o tema fúnebre da pintura dá uma altíssima verosemilhança a que as figuras principais da pintura estejam agora identificadas. Trata-se de grandes figuras da nossa história, importantes para o nosso imaginário coletivo. Trata-se dos filhos de D. João I. Camões chama-lhes, um século depois, altos e infantes, ínglita geração. Tomemos então como verdadeira a data de 1445 e reexaminemos a esta luz alguns pormenores do políptico, que se revelarão altamente esclarecedoras. Recuemos ao ano de 1443, quando a notícia da morte de D. Fernando, o infante santo, acabara de emocionar Lisboa. Citemos o cronista Rui de Pina. A morte deste infante, por sua qualidade e desamparo, foi muito sentida e peranteada neste reino e principalmente dos infantes seus irmãos, que lhe mandaram fazer muito honradas e solenes iséquias e saimento. Tais iséquias foram feitas na ausência do corpo do príncipe, que ficaria depositado num caixão, exibido durante quase três décadas, como macabro despojo de guerra nas muralhas de Fez. Imagine-se o trauma que tal situação não deixaria de causar num tempo em que o culto lutuoso era especialmente carregado. Evoquem-se as angústias suscitadas pelas penas do purgatório, angústias exorcizadas através de inúmeros sufrágios. As confrarias, promovidas e orientadas em boa medida pelas ordens mendicantes, em particular pelos franciscanos, estabeleceram elos de solidariedade na vida e na morte entre os habitantes das cidades medievais, preocupando-se especialmente com assegurar um funeral condigno ao cristão, seguido dos acostumados sufrágios. Frei João Álvares, companheiro de cativeiro e cronista do Infante Santo, afiança-nos que D. Fernando, em todas as devotas confrarias, se fazia confrada. Terá sido certamente esse o caso na confraria do bem-aventurado Santo Antoninho, formada pelos cidadãos de Lisboa e que associava os elementos do patriciado, os homens bons que ocupavam os vários cargos da administração municipal e que privavam nos lugares de juízes concelhios, de vereadores e de procuradores às cortes. Esta confraria tinha sido instituída no início da década de 1430, na Casa do Santo, onde tinham assento os passos da Câmara, frente à Sé Catedral. É natural que a vontade de expor num templo destacado de Lisboa uma pintura de homenagem ao infante mártir se tenha feito sentir de imediato. Pouco tempo depois, terá sido celebrado um contrato com o pintor Nuno Gonçalves para a execução de um políptico de tema fúnebre. Dois anos mais tarde, a pintura terá sido exposta na capela daquela confraria. O políptico terá permanecido lá durante o curto período que medeia o ano de 1445 e o fim da mesma década, quando o drama de Alfa-Rubeira, que consumou em 1449 a desgraça política do infante D. Pedro, terá tornado inaceitável a exposição pública da pintura. A serenidade de D. Fernando, face ao infortunio, ter-lhe-á reforçado a imagem de príncipe devoto, conferindo-lhe uma auréola de beato que os seus contemporâneos viam como genuína. Poucas casas reais europeias disporiam, então, de tão auspicioso caso para levar a bom termo um eventual processo de canonização. Por menor crucial, o nimbo da personagem venerada foi pintado com raios abertos e é, portanto, característico de um beato. É distinto do círculo fechado ostentado por São Vicente nos seus martírios. Pois, neste último caso, Nuno Gonçalves figurou um santo canonizado, com culto bem estabelecido. Faz todo o sentido. De alguma maneira, as variadas peças técnicas, historiográficas e artísticas do puzzle enquadram-se agora um pouco melhor. Não existe ainda uma certeza absoluta, mas existe um fortíssimo grau de probabilidade que obriga a que, em termos de honestidade científica e de respeito pelo próprio património nacional, esta tese e esta obra sejam levadas com a consideração que merecem e que, estranhamente, muito à portuguesa, já vários prestigiosos intelectuais estrangeiros as têm vindo a acolher e reconhecer e, como sempre, Portugal vai sempre a reboque e leva sempre muito mais tempo a descobrir coisas acerca do seu próprio património que outros, com um olhar que, se há mais isento e mais desapaixonado, acabam por descobrir primeiro a nosso respeito. A corda enrolada que resultaria tão estranha aos pés de São Vicente torna-se perfeitamente natural aos pés de D. Fernando, cujo corpo desnudado fora suspenso de uma corda atada aos seus pés nas ameias da muralha de Fez no dia seguinte à sua morte, que ocorreu quarta-feira, dia 5 de junho de 1443. No domingo seguinte, festa do Pentecostes, o corpo do príncipe continuava ali exposto. A esta luz, o missal aberto, cujo texto para o serviço do Pentecostes é legível, torna-se fácil de compreender. Não surpreende que Nuno Gonçalves faça uma alusão à figura de São Vicente ao pintar o Infante Santo envergando uma dalmática. Quanto à identificação do santo, aquela dúvida entre São Vicente, patrono português das conquistas em Marrocos, e o Infante Santo, o mártir também das campanhas de Marrocos, é, de certa forma, a solução vem também pela síntese. Deve notar-se que São Vicente, um mártir do século IV, das perseguições do final do Império Romano, do tempo de Ocliciano, morreu na prisão. Depois, uma vez morto, o seu corpo, nu, foi abandonado aos elementos e, portanto, não teve uma sepultura condigna. Quando vemos o caso do Infante D. Fernando, o Infante Santo, morre normalmente na prisão. E, no dia seguinte à sua morte, o corpo, nu, suspenso por uma corda das muralhas de Fez, é, mais uma vez, posto aos elementos, digamos assim, ao desprezo dos seus inimigos. Assim, não será por acaso que no portal ocidental dos Jerónimos, D. Fernando e São Vicente, figuram em nichos perfeitamente simétricos. Em 1445, o rei de Portugal era D. Afonso Quinos, um jovem adolescente de 13 anos que sucedera ao seu pai, D. Duarte. Falecera, este último, em 1438, apenas um ano depois do desastre de Tanger e, segundo a crónica de Rui de Pina, devastado pelo sentimento de culpa por ter autorizado a infeliz expedição que resultou no cativeiro do seu irmão Fernando. No ano de 1445, o poder da regência, simbolizado pela vara da justiça, cabia por direito a D. Pedro, tio e tutor do rei Menino. E a dupla representação do santo, o verdadeiro quebra-cabeças iconográfico do políptico, torna-se perfeitamente clara num relance. Ela permite, a Fernando, dirigir-se separadamente a Duarte e a Pedro, os seus dois irmãos com estatuto régio. O jovem Afonso V vê assim a sua imagem menorizada por detrás da imagem póstuma de seu pai Duarte. Este achado permitiu a Nuno Gonçalves preservar o bom tom protocolar do políptico. No entanto, é nas botas dos dois reis, no painel do infante, que se encontram as duas assinaturas. a banda dourada e o monograma. Nos dois painéis centrais, reconhecem-se, nos primeiros planos, os elementos da família legítima de Aviz. A ínclita geração ajoelha-se perante o infante santo, o Benjamim, a quem o martírio tornara digno da adoração dos irmãos mais velhos. Alguns dos retratados não se contavam já entre os vivos, mas não se destinava àquela pintura e capela de uma confraria entre todos o espaço de eleição para evocar conjuntamente os vivos e mortos de uma mesma família? Seria fastidioso levar demasiado longe a tentativa de identificação de personagens na pintura. Jogo que se torna gradualmente mais arriscado à medida que nos afastamos dos primeiros planos dos painéis centrais. No entanto, é lícito reconhecer Dona Leonor de Aragão, a qual, apesar de exilada em Castela, foi representada por ser a viúva de D. Duarte e a mãe do jovem D. Afonso V. Em plano mais recuado, está representada a duquesa D. Isabel de Borgonha, princesa sempre próxima das vivências da sua família portuguesa. D. Henrique surge envolto em trajo de tons violáceos, volto fúnebre entre todos e certamente atormentado por um sentimento de culpa mais direta do que a de qualquer outro membro da família de Avis. Dá-lhe ter sido ele que comandara a expedição falhada a Tanja. Os Braganças completam a família real. O velho duque precede os seus dois filhos, o conde de Ourém e o conde de Raiolos. Estes dois varões de cerca de 40 anos de idade, usando luvas brancas de pelica, quiçá indicadoras de missão diplomática que lhes tivesse sido confiada, aparentam ter à sua guarda um cavaleiro desarmado, cujo capacete, cabeleira e barba denotam origem distinta dos outros homens de armas. mas sugerindo ser um moro guardado como refém e pronto a ser trocado pela ossada do infante mártir. No painel dos pescadores, próximo do casal real, o franciscano, a quem caberia fazer o sermão fúnebre, prostra-se sem oração, dianteiro à tríade de dirigentes da confraria, personagens que envergam mantos sobre túnicas brancas. No painel dos frades, os cistercienses da Alcobaça destacam-se na alvura das suas vestes. Em primeiro plano, foi provavelmente retratado Dom Estevão de Aguiar, abade da Alcobaça e mentor espiritual da Ordem de Avis. Este abade faz-se acompanhar nas iséquias de Dom Fernando, infante que tinha sido administrador dessa mesma Ordem de Avis, por um monge de Sister e por um converso. A este homem de longas barbas, uso característico dos conversos, por isso chamados Barbati, certamente habituado a duros labores nos cotos de Alcobaça, foi confiado à tarefa de sustentar a Cruz dos Defuntos. Em contraponto, no painel da relíquia, um magistrado surge envolto na sua toga escarlate, a cor da justiça. Provavelmente estará aqui retratado o corredor da cidade, Lopo Vasques de Serpa, ostentando nas suas mãos aquela relíquia que era o orgulho da Conferaria e de Lisboa. fora precisamente à Casa do Santo que o Infante D. Pedro entregará a relíquia que lhe fora ofertada em Pádua em 1428 e que, documentalmente, consistia no couro da cabeça de Santo António ainda com cabelos do cercilho, o escalpo do Santo. Imediatamente por detrás, uma presença algo heterodoxa testemunha as peculiaridades da Sociedade Portuguesa de 400. Um judeu cortesão apresenta nas suas mãos uma Bíblia hebraica onde se pretende figurar qualquer texto de conotação fúnebre. Com efeito, não é verdade que se vislumbra à esquerda deste livro um esquife colocado ao alto? Nuno Gonçalves poderá ter retratado na figura deste judeu Mestre José, cirurgião do infante Dom Fernando e alfaqueque da coroa portuguesa nas repetidas tentativas de libertação do príncipe. Mestre José era, desde o ano de 1443, rabi da comuna dos judeus de Santarém. Junto ao esquife encontra-se o seu portador personagem de tipo popular e à qual estava destinada à tarefa de, com o seu varal e o seu grosso tirante, carregar a tumba da confraria. Em último plano, seis capelães da confraria, envergando sobre polizes, preparam-se para celebrar as exéquias do infante santo. Escrito meio século após a execução do políptico, o compromisso da confraria de Nossa Senhora da Misericórdia não deverá diferir muito do compromisso original da confraria retratada nos painéis. Citemo-lo na passagem que refere às obrigações fúnebres dos confradas e cada um deles levará em suas mãos ramais de 14 contas pretas em sua lembrança. E quando entrarem no local onde jaz o defunto, antes de o colocarem na tumba, ajoelhar-se-ão todos os irmãos que tiverem ido buscá-lo, demonstrando o devido respeito à cruz que sempre costuma acompanhar os defuntos. Não se levantarão antes de rezar em um Pai Nosso e uma Ave Maria pela sua alma. Então tomarão respeitosamente o seu corpo lembrando-se cada um de que um dia também chegará a sua hora e trarão a tumba. E é isso que eu acho que nós devemos contribuir fazendo e devemos contribuir expondo nomeadamente o Museu Nacional da Arte Antiga e expondo isto de uma forma que seja atrativa, apelativa, explicativa e que permita às pessoas compreender, saber, datar elas mesmas, reapropriarem-se de um conhecimento e de uma forma de conhecimento que ao longo destes séculos todos tem muitas vezes estado na mão de meia dúzia de pessoas e que é a altura de partilhar também nesse discurso justificativo, nessa capacidade de análise de partilhar com todos aqueles que são amantes da arte, que gostam de ver estas pinturas e gostam da história pátria, da história portuguesa. Eu queria saudar de facto este novo enfoque sobre os painéis e só posso desejar que de facto quem tem obrigações institucionais neste país, a começar pelo próprio Estado que os guarda, que guarda este penhor maior da memória nacional, não vejo problema nenhum em, efetivamente, ao contrário do que sucede na atual exposição do Museu da Arte Antiga, em cujo catálogo este problema completamente omitido, penso que não deve ter peixe de facto em reabrir a discussão, readmitir de facto a nova hipótese e que me parece aliás extremamente validável e extremamente provável e que certamente não tirará nada ao mérito e à honestidade de muitos intelectuais que no passado se debruçaram sobre os painéis e que poderá significar um avanço importante do saber não só em termos de história de arte, mas sobretudo em termos de cultura portuguesa e em termos de reafirmação e documentação de uma peça fundamental da memória nacional. Um dos juízos interpretativos que mais consistentemente surgem na análise dos painéis é o de que o grupo de dezenas de personagens neles representado retrata a nação portuguesa de quatrocentos determinada e cheia de fervor pronta para levar a bom termo a grande gesta da expansão. Aqueles são os rostos dos varões que Camões irá enaltecer um século mais tarde com tanta convicção. Sem dúvida que num primeiro relance a confraria de Santo António não terá a representatividade nacional de umas cortes por exemplo. No entanto eles lá estão esses varões exaltados pelo épico e nos quais os portugueses de hoje se revêm com justo orgulho. Aqui não tão belicosos como poderíamos superficialmente pensar mas antes decididos e contritos conscientes do sacrifício que o interesse de Estado finalmente impôs àquele infante que viu a sua vida de senhora feita escrava por não se dar por ele a forte Ceuta. Ao mesmo tempo agradecidos e genuinamente dispostos a enaltecê-lo com a dalmática de mártir e a auréola de Beato. Mas também angustiados perante a morte como os homens de todos os tempos tanto mais que eram sabedores do grau de desamparo de que essa morte se tinha revestido. A sombra da morte velha lei dura entre todas longe de paralisar o artista tem antes um efeito de catarse no seu espírito levando-o tantas vezes a elevar-se até alturas inesperadas. Vontade de dignificar a condição humana na compaixão para com o seu semelhante. Eis a fonte pura que impulsionou e inobreceu a mão de Nuno Gonçalves ao pintar naquelas tábuas um funeral cristão que tanto iria tardar. que tal sentimentos no hino esteja subjacente aos painéis é mais um motivo entre tantos outros para que eles perdurem como âncora de espiritualidade acompanhando os portugueses ao longo das gerações. de Nuno Gonçalves de Nuno Gonçalves Amém. Amém.